Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Franci, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse ponto diferente aqui, que ele se chama escada de Jacobi. Eu vou usar pra esse trabalho, então, dois barbantes, o verde e o branco, só pra dar um contraste. Eu só vou fazer um ponto de amostra, não vou fazer nenhum trabalho, nem uma peça específica. E os dois barbantes é do mesmo número, número 4, e vou usar a agulha número 2. E a tesoura pra cortar as linhas. Espero que vocês gostem. Bom, pessoal, eu vou iniciar com 22 correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Eu vou continuar aqui e logo volto, até completar esse número de correntes que eu passei pra vocês. Agora, eu volto, conto três correntes, e na quarta eu faço um ponto alto. As três correntes vão representar um ponto alto. Então, com mais esse dois, e então, a gente vai fazer mais três pontos altos, totalizando cinco e um pra cada ponto da nossa carreira base. Aqui, com cinco pontos altos feitos, então, a gente sobe com dez correntinhas. Um, dois, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora, a gente vem nesse mesmo ponto alto aqui, nesse último ponto alto, e vamos juntar essas correntinhas aqui com um ponto baixíssimo. Fica assim. Agora, a gente vai fazer mais cinco pontos altos, um pra cada ponto da nossa carreira base. Novamente, agora, a gente sobe, então, com dez correntes. Um, dois, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, voltamos nesse nosso último ponto alto, com a nossa agulha aqui, e vamos unir essas correntes com um ponto baixíssimo. E assim, a gente vai seguir nessa carreira. A gente vai fazer cinco pontos altos, pelo menos foi esse o intervalo que eu escolhi pra mostrar pra vocês. Vocês podem fazer depois com intervalos maiores, não tem problema. Eu vou fazer de cinco em cinco. Então, no próximo, eu faço mais cinco pontos altos, faço de novo as dez correntinhas e... Junto aqui com um ponto baixíssimo. E mais cinco pontos altos e concluo a carreira. Vou terminar e logo volto aqui. Agora, nossa próxima carreira, então, a gente sobe com uma corrente. E, em seguida, fazemos um ponto baixo no mesmo ponto. E essa carreira, ela vai ser, então, toda de ponto baixo. Vai ser um ponto baixo pra cada ponto da nossa carreira base. Sem nenhum mistério. Só ponto baixo, bem simples. Ó, vou trazer a minha linha pra esse lado aqui, pro próximo ponto. Então, aqui... Eu vou laçar aí. E assim, a gente continua até o final. Bom, terminei a carreira de ponto baixo. E agora, pra dar um certo contraste, eu vou trabalhar com a linha verde. Então, eu subo com as três correntes pra dar a altura do ponto alto. Faço mais quatro pontos altos, um pra cada ponto da carreira base. Ficou assim. Agora, eu subo, então, com dez correntinhas. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Retorno pro meu último ponto alto. E uno as correntinhas, então, com um ponto baixíssimo. E, novamente, agora, eu faço mais cinco pontos altos, um pra cada ponto da carreira base. E sigo fazendo, então, com essas correntinhas a cada cinco pontos altos. Tá bom? Tá ficando assim, olha. Agora, novamente, eu vou voltar com a carreira de ponto baixo. Então, subo uma correntinha. E vou fazer um ponto baixo pra cada um dos meus pontos da carreira base. Eu vou fazer isso agora com a linha verde aqui. E, então, eu vou repetir o processo intercalando o branco e o verde. Mais um, até dar um tanto que eu acho que seja o adequado. E daí, eu volto aqui pra mostrar pra vocês o próximo passo. Eu vou seguir fazendo, então, mais um pouquinho. E, em breve, eu volto aqui. Gente, fiz mais um pedaço, então, aqui. Agora, a gente vai pra parte mais simples, que eu acho que é essa aqui. Ó, eu passo a agulha entre esse primeiro. Trago o segundo aqui por dentro. Passa a agulha no terceiro. E passa aqui por dentro. E, então, no último. E ele vai ficar assim, ó. Por isso que eu quis fazer de duas cores diferentes, pra dar pra mostrar bem, assim, como fica o contraste. Agora, esse aqui. Agora, nós vamos para a nossa última carreira, então. Ficou assim. Bom, quando a gente tá chegando ao final, então. Já fez esse processo de juntar a escadinha. Agora, a gente vai se encaminhar pra nossa última e penúltima carreira. Que vai ser exatamente, praticamente a mesma coisa, sem as correntinhas. Eu vou fazer três correntinhas pra dar a altura do ponto alto. E, então, em cada um dos pontos da carreira base, eu vou fazer um ponto alto. Toda essa carreira vai ser de ponto alto, então. Vou terminar ela aqui e volto quando estivermos na próxima. Gente, eu fiz a carreira, então, de ponto alto. Agora, eu vou subir com uma corrente. E, nesse mesmo ponto, eu vou fazer um ponto baixo. Vou fazer mais quatro pontos baixos. Na verdade, vamos fazer mais três. Aqui. No quinto, eu vou fazer diferente. Eu vou... Tá vendo que esse é a última argolinha, né? Vou passar a minha agulha por dentro dele. E, daí, eu pego a linha pra ele ficar também levantadinho... Que nem os outros. Nesse aqui também, eu vou fazer a mesma coisa. Então, eu faço mais quatro pontos altos. Na verdade, eu fiz cinco aqui. Então, eu já fiz dois. Tem que totalizar cinco. Fazer mais... Dois aqui. E, no quinto, a gente vai passar por dentro da argolinha. Aqui está ela. E, mais uma vez. Mesma coisa aqui. Faço mais três pontos baixos. E, agora, no próximo... Eu passo por dentro da argolinha aqui. E o próximo também. E, agora, a gente conclui, então, com um ponto baixo. Sempre fazendo, né? Um pra cada ponto da carreira base. Bem facinho. E, vamos virar. E, ele ficou assim, ó. O acabamento aqui. Dá pra dar uma ajeitadinha nele aqui. E, é isso aí. Bem simples, bem... É um ponto bem legal que a gente pode fazer. Tanto pra bolsa, com tapete, jogo de banheiro. Dá pra fazer umas coisas bem diferentes com ele. E, ele é bem fácil de fazer, como vocês viram. Então, se gostou do vídeo, deixa seu like. Se inscreva no canal. E, caso vocês queiram ver mais vídeos, assim, ensinando pontos diferentes. Deixem aí muitos likes. Que, daí, eu vou trazer mais vídeos, assim. Porque, eu vou saber que vocês gostaram. Então, obrigada por assistir até aqui. Um grande beijo. E, até o próximo vídeo. E, até o próximo vídeo.